Olá, crianças! Bom dia! Hoje, quinta-feira, 25 de novembro de 2020, tá? Então, a Tia Cleide veio aqui mostrar mais um conteúdo pra vocês realizar, tá certo? Já estamos chegando na nossa régua final do nosso livro de português, tá bom? Então, antes da gente iniciar a nossa atividade, nós vamos fazer a oração pra falar com o Papai do Céu. Então, fechem os olhinhos pra falar com o Papai do Céu. Querido Papai do Céu, a nossa aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoa minha família, abençoa minha escola, abençoa meus coleguinhas, em nome de Jesus. Amém! Amém? Amém, né, crianças? Então, vocês vão abrir o livro de vocês, na página 126. E na página 126, tá escrito assim, palavras com ã, ães, né? ã, ães e ães, certo? Então, aqui na lousa, eu escrevi algumas palavras, tá certo? A Tia colocou aqui a palavra avião, que é o ã, no final, certo? E o Tio. Eu coloquei aqui também a palavra coração, depois sabão, fogão. Essa outra aqui, ó. Aviões. Aqui tem o A e o O. Aqui já é o O, o E e o S. Aviões. Corações, tá? Aqui, irmãos. E aqui, mãos. Corações. Então, são essas palavras que tem esses, esses acentos aí, esses, esse conteúdo que a Tia está mostrando hoje pra vocês no livro de português. Aí, tem essa, essa musiquinha. É uma melodia bem pequena, que vocês vão fazer a leitura, certo? Começando pelo título, Capelinha de Melão. Aí, vocês vão fazer a leitura. Ao fazer a leitura, observem as palavras. Quais são as palavras que tem esses, 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 esses cílios que a Tia está trabalhando com vocês. Ao finalizar de fazer a leitura, nós vamos realizar a atividade da página 127, estudo do texto. Aí, o que é que pede a questão número 1? Ele marque com o X de que Capelinha a cantiga eu falo. Então, depois que você fizer a leitura da cantiga, você vai responder. A questão número 2, de acordo com a canção que está no domínio, circule e responda corretamente. Aí, qual desses três ela está falando? Qual dessas três figuras? Então, você vai circular a figura correta. Três, pinte apenas a figura que são mencionadas na canção. Aí, tem chiclava, tem o melão e tem uma maçã e tem essa rosa. Então, você vai pintar somente as três imagens que é citada no texto. Atividade, escreva o nome das figuras, das imagens, tá, crianças. Aí, tem avião, mão, sabão, botão, mamão e fogão. Então, vocês vão escrever essas palavras. Questão número 2, organize as sílabas e formem palavras. Então, essas sílabas aí, elas estão desorganizadas. Então, vocês vão organizar para que você possa formar a palavra correta. Que é a questão 2. Na página 128, a questão 3, ela pede para você fazer a leitura do poema. Seu ratão. Depois que você fizer a leitura, você vai responder o item A. E a questão 4. Certo, meus amores? Então, faça a sua idade com muita atenção. Faça a leitura. Copie cada palavrinha que você for escrever com muita atenção. Para que você possa identificar cada letra que existe nessas palavras que vocês estão realizando. Essa questão 3 aqui. Seu ratão. Então, esse poema, ele tem também lá no livro de português. Bem no começo. Que eu ouvi essa historiezinha, né? Que era seu ratão que foi ao baile. De cartola e jaquetão. Sapato, bico fino e com par de lubas na mão. Vocês já conhecem a leitura desse texto. Vocês vão fazer novamente. Aí, a questão, a letrinha A. Agora, circule abaixo as palavras com AN. Que aparecem no texto. Aí, abaixo tem algumas palavras. Você vai fazer a leitura dessas palavras. E você vai circular apenas as palavras que tem AN. Quatro. Preencha os espaços de acordo com o modelo. Aí, aqui tem gavetão. Aí, nós vamos colocar para gavetões. Aí, tem o item A. Ração. Como é que você vai escrever? Rações. No item B, tem pão. Aí, como é que você vai escrever? Pães. Depois, limão. Vai ficar limões. Tá certo? Questão 5. Faça a correspondência entre as imagens e as palavras. Aí, tem balão e balões. Balão é quando é um. Balões é mais de um. É como se fosse, criança, aquele conteúdo também anterior, o singular e do plural. Certo? Que nós falamos. O plural é aquele que termina com S no final, porque é mais de um. E o singular é que não termina com S no final, que é apenas um. Depois, tem o cão. Aí, tem cães. Então, você vai ligar com a palavra correta. Aí, tem pão e pães. Então, você vai olhar aí na figura. Você vai saber se é com o pão ou se é com os pães que você vai ligar. Combinado? Essa atividade de português. Tá certo? Ao finalizar a atividade de português, quando a gente terminar, nós vamos continuar com a atividade de gramática. Volto já. Um abraço. Tchau.